Péssimo hábito de motorista suja a paisagem e gera risco de acidentes nas estradas. Mais um partido político de Campinas apresenta divergências internas e expõe racha. Beleza e simpatia na passarela. O concurso Miss Campinas escolhe esta noite a moça mais bela do município. O Bande Cidade está começando. Boa noite. Uma falha dos bombeiros de Amparo deixou uma família 13 horas embaixo de um caminhão depois do acidente. O pai e a filha de 8 anos morreram no local. A mãe foi resgatada com vida. O acidente aconteceu no quilômetro 127 da rodovia Engenheiro Constâncio Sintra, na cidade de Amparo. Trecho que leva aos municípios que compõem o circuito das águas. De acordo com a polícia rodoviária, o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo e caiu nessa ribanceira. Era por volta das nove e meia da noite. Uma equipe de resgate esteve no local e encontrou o condutor com vida. Por causa da escuridão e das condições reduzidas de trabalho, os homens do corpo de bombeiros decidiram fazer a remoção da carreta no dia seguinte. Foi feita uma busca como é padrão, um procedimento de busca para ver se não há mais outros veículos envolvidos. Mas a informação é sempre que foi só um tombamento que ele se perdeu e caiu na ribanceira. Assim que os bombeiros chegaram pela manhã aqui no local, foram surpreendidos. É que um carro foi encontrado embaixo do caminhão. Dentro dele havia três pessoas, um casal e uma menina de quatro anos. O homem e a criança morreram, mas a mulher de 30 anos, que ficou presa nas ferragens por mais de 13 horas, estava viva. O carro da família, que é de amparo, ficou destruído e pode ter sido atingido frontalmente pelo caminhão. Vai ser tomado todas as providências e cautelas aí para realmente apurar se houve falha, erro de procedimento ou algo que realmente possa ser necessário uma providência mais severa. O local é de difícil acesso. Foi preciso cortar todo o mato ao redor da rodovia para que os bombeiros chegassem às vítimas. Os gritos de socorro da mulher ajudaram nas buscas. Ela foi levada consciente ao hospital da cidade, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde. O motorista da carreta sofreu escoriações e uma fratura na costela. E a CETESB concluiu que não há impactos ambientais e aprovou o projeto para prolongamento do anel viário de Campinas. O trecho de 6 quilômetros vai fazer a ligação entre as rodovias Ayanguera e Bandeirantes. O projeto será analisado agora pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente. Se nenhum problema for apontado, a licença para as obras deve ser emitida em maio. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em dois anos. E a Prefeitura de Campinas vai pedir apoio ao Ministério Público para revisar o termo de ajustamento firmado para a liberação de empreendimentos que estavam embargados na cidade. De acordo com a administração municipal, algumas obras são inviáveis. As construções estão previstas para serem entregues no segundo semestre deste ano. Mas nem todas as obras de readequação da área para receber os novos moradores estão prontas. O termo de ajustamento de conduta para a liberação dos empreendimentos foi assinado por três das quatro construtoras que devem fazer as melhorias. Outros responsáveis, chamados de diversos no termo, também não assinaram. Cada proprietário de Gleba, mais cedo ou mais tarde, irão se mostrar interessados em fazer, em empreender em suas Glebas. Nesse momento, suas obrigações, a sua parte urbanística da região será exigida. Uma das obras que precisam ser feitas é a construção de um viaduto sobre a rodovia Anhanguera. O valor a ser investido é de 16 milhões de reais. Mas como apenas três construtoras assinaram o TAC, ainda falta garantir 6 milhões. Não há condições hoje de exigir de todos os obrigados, de todos aqueles que deveriam participar dessa obrigação, que cumpram com a sua parte pelo fato de terem Glebas que ainda não foram empreendidas. Portanto, estamos fazendo uma reanálise da necessidade ou não imediata desse viaduto. Ontem, o secretário de Gestão e Controle se reuniu com o promotor do Ministério Público para estudar uma revisão nas obras exigidas no TAC. Dentro de 30 dias, a prefeitura deve ter uma resposta do que será feito, mas o secretário garante que os compradores poderão se mudar assim que os prédios estiverem prontos, mesmo sem todas as readequações terem sido finalizadas. E veja em instantes, prefeitura de Campinas pede mais uma vez a prorrogação do prazo para uso do aterro sanitário.